O grupo agradece à Leida Assuriana por nos ter deixado usar a sua sede para os nossos ensaios. Bom Carnaval, David. Bom Carnaval, David. Bom Carnaval. 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 Que alegra o coração Com a nossa competência O assunto vamos mostrar Um federal em turbulência É que vamos a luta para besar Dois filhos de almas levantas Este irido o vão entrar E duas noras de diabratas Faz-me coisa de arrepiar Dois filhos de almas levantas Dois filhos de almas levantas A ideia de montar uma agência funerária Foi uma ideia extraordinária A melhor que trabalhar de pai e de careta O pior que este negócio tem É que se dá muito tempo sem morrer alguém E a coisa dá logo em ficar preta Mas eu acho que a ideia ideal Era abrir uma casa funerária em Portugal Isso é que era um negócio bem pensado Da forma que a crise anda lá a apertar Daqui a dias vai ser um tal enterrar O pior a ser afiado Eu creio que estou ouvindo gente a chorar E eu não sou pessoa de fazer desdain Mas consola não ouvir gente a gritar Quanto mais as gritam Mais dinheiro eu ganho Eu te ouvia A gente vinha escolher um caixão para a minha mãe Lá-se como a sogra das minhas alquerias Ai que do meu coração terro Sinto um apete na garganta Minha mãe era um amor Minha sogra era uma santa Ai que eu não aguento a pesadula Perder uma mãe é uma dor sem fim Assim como uma sogra quando estão bem A minha sogra para mim Era mais que uma mãe Minha sogra era uma alma bela Sinto respeito tão dolorido Eu gostava mais já Gosto de meu marido Mas vamos então lá saber Que caixão a querem para a sua mãe Cabra-mãe Pode ser dos mais caixões Suta E não querem sentir Mas um dos mais baratinhos servem Minha mãe tem que ter um federal Mas é uma coisa que chama atenção E tu não achas um bocado de pau Entrar-te a dinheiro baixinho Ao final daquela tabene A tua mãe não era nenhuma santa Nem reine Até às vezes era bem casnurra E era chata de volta e meia Então quando a passava a ver Era até moda nem uma burra Vocês querem, querem, não? Nunca acham de luxo Que minha mãe se vai encar Oh Afonso Eu acho que as nossas mulheres têm razão Um mais baratinho vem a desbancar Não sei a punha da minha punhada Mas mesmo cá Concordo também E eu? Ela depois está a empurrar Para cima do mais velho Pois olha Eu tenho estas urnas aqui Que são baratas e são bonitinhas E o senhor Não tenho as que sejam mais baratinhas Oh Rocha Tu vais me desculpar Mas a minha mãe não era meu cão E quem está aqui para se sentir Sou eu e moro meu Ah Afonso E se não é bem como estás a falar Somos nós Podemos dar a nossa opinião E também Não vamos gastar os bens todos Se vamos a ir Na pecoria de um cachorro Elas até têm razão Também não vão-te desdenhar sozinhos Pronto Então há de um cachorro Daqueles mais baratinhos Ai força nossa alegria Vai-te para nunca mais voltar E que mais vão querer os senhores A gente também quer comprar umas flores Mas tem de cintas mascaras então Olha Vais lá como quiseres Mas temos lá no quintal Os mamacares que resolvem bem a situação Minha mãe então Tem que levar das flores mascaras Que tiverem Mas tu mesmo queres deixar a nossa herança toda aqui Porque é gastar o mirão Uns maluqués Uns rostos do Japão Está bem Para levar E da maneira que a tua mãe é uma zagueia Se os galhos têm Está bem a desbancar E da maneira que a gente quer Será que o federal está para demorar essa memória torna-se num tremão? Estou aí quieta para chegar à hora de abrir o testamento. E a quem será que vai atuar a casa que a minha mãe tinha? E cá para o munho? Posso que há papel, com a leiteirinha e com a vinha. Seja muito. E os apartamentos de São José? Também nos vão tocar, certamente. Ah, tu és tudo o que é. Os apartamentos são com a gente. Isso é que tu és já já te. Ela, meia hora antes de morrer, chamou-me ao pé de si e apitou-me a mão bem apitada. E disse-me assim, ora ora, fica descansada, que os apartamentos que são para ti. Ora ora, tu és já já, sabe? Ah, assim que és já, se minha mãe não falava mais no mês, ela preferiste aqui? Vocês não comecem a ferver. Depois do testamento, sei-lhe, é que vamos ver o que é que toca a cada um. Nada. Ai, Jesus, que eu nunca mais vejo a minha soca mais amada. Eu tenho que dar mais um mês antes que ela seja encerrada. Venho informar os senhores e as senhoras que o Federal, a quarta-feira, às três horas, foi o que disse o Padre Parreia. Para às três horas? Isso não pode ser. Eu já tenho o rabo a doer chassar, nada nesta cadeira. Vocês têm que se acalmar. Temos que fazer as coisas de uma vida. Não há nada que acalmar. É pegar-me na velha e entrar e ficar o calço de ouvinte. Isso não é bem da sabaneira. Minha mãe não é num saco de luz que se põe fora. Hoje vai a vocês falar com o Padre Parreia. Ó, Afonso, vamos falar com o Padre. Vamos em Deus. Para mim isto é uma demora disparatada. Para mim é uma injustiça. Aquela velha esmunguada, mesmo morta, ainda é rissa. Boa noite. Hoje eu fiz um peço para a vossa sogra. A sogra você devia ser muito boazinha. Ai, era uma santa. Agradava a grávia mesmo. Eu vim dizer que ela era muito chadinha. Chadinha! Era um diabo com cornes e tudo. Era uma bebida, uma porta relaxada, uma esmazlada, uma coisa champurinha. Com sogra era uma coisa muito rapeira. Aqui era a maior mosqueteira que o estado de Califórnia tinha. Ai, Jesus, que vou desmaiar. Tanta dor no meu peito já nas portas. Esta mulher cheia de apanhar a ar. Venham vocês aqui ajudar e uma abra aquela porta. Estava bem acostumada. O seu padre tem que compreender que eu até queria que a minha mãe nunca fosse enterrada. E as crianças todas estão aos freios. E de vez em quando está uma esmaiada. O funeral mais cedo não pode ser. Tem que ser na hora que está a marcar. Mas o seu padre não podia mudar o funeral para uma. É bem se a gente ia para casa descansar. Não posso de maneira nenhuma. O funeral está para as três e não há mais que falar. Isto é um cheque de 3.000 dólares para as vadas obras da nossa sacristia. Deus, Deus vos parte. Isto vem mesmo a calhar. Talvez acabe as obras com essa quantia. Olha, eu estou aqui a pensar que o funeral vai ficar para amanhã ou meio-dia. Valeu a pena vir aqui. O quase estava bem pequeno. E ainda é que aí me digam para aí que o dinheiro não resolve. Que o dinheiro tem uma força desparatada. E se fosse um cheque mais bem do Arnecinho. Ela até tinha sido enterrada, nem montaste-me ruim. A sua mãe já está preparada. A cara foi toda maquilhada por um profissional competente. Ela está linda, podem crer. Já a podem ir ver. Ela até parece que está a sorrir para a gente. Deve estar uma beleza verdadeira. Vamos, querido. Vamos lá ver. Eu já fiz funerais nesta Califórnia inteira, mas, gente, para não apostar desta maneira, eu acho que ainda está a crescer. Ai, o que eu disse? Minha mãe está linda. E está linda com uma graça e fim. Trabalho mais bem feito e nunca vi. Ela está linda, está bela. A gente olha para ela e parece que ela está viva ali. Ai, como que te importe para esta questão, General? Vai e lhe disse agora a me ver a mãe. Eu nunca vi mais igual. Ai, voltada, eu tenho para ela. Queres um filho da Arnecinho? Estou aqui a passar. A quem será que vai tocar a ponceira de hoje que a tua mãe tinha? Ai, que briga. Mas o que for que se passou, é que se deve tanta baralheia? Mas quem foi que você soube pintar a cara da minha sogra daquela maneira? A senhora não me diga que não gostou. Aquilo deu uma grande trabalheira. Eu acho que ela estava maculhada. Oh, eu olhei por ela um bom pedaço. Uau, nada bem maculhada. Ela, da forma que está brilhada, só para superar-se. Ela está tão bom. Está tão bem, persina. Está lá nada bom. Ela não gozou fernixe nem batou em dias da sua vida. A sua sogra estava muito avermelhada e se reparou com calminha. Que ela depois de maculhada até ficou mais branquinha. O senhor isto está-me a pôr em braça. Se era só para esbranquiçar, eu tinha um balde de tinta branca e guerra que tinha-se vida de esbrancar. Olha cá, a minha mulher tem razão contra quem. Calma, já temos problemas de sobra. Pega já de uma magueira que vai lavar a casa da minha sogra. O senhor não sai daqui, por favor. Mas que gente para armar intriga. Ai, passista, nosso senhor, que não marcou a nossa amiga. Ai, que ela possa embora. O momento que o eterno está a chegar à minha boca. A abençoada foi agora. O diabo se lembrou de voar. Não sai da minha boca para dizer não a ninguém. Todos têm-lhe respeito e estima. Oxalá que o que verem interrompendo. Já não vão estar mais para cima. Imagina a dor que o vosso peito o atravesse. Mas são coisas que temos de aceitar. O senhor está a desbarcar-se de esperança antes que ela se lembra de ressuscitar. Onde é que guardaste a comunidade que essa gente veio trazer? Está em casa bem escondida, para a gente depois já comer. Mas não está na confusão? Quando o funeral acabar, esta gente chega ao salão. E não temos nada para lhe dar. Não dá nenhuma confusão. Mas porquê está já sem a raça? Isto é um interno, não é uma função. Quem está a descer a paz do salão vai comer para a sua casa. Não tem nada para ativar. Não tem nada para a sua casa. Não tem nada para o seu partido. Desculpas, não fui ao funeral, estava muito ocupado, mas compartei-lhe o vosso sentimento. Boa tarde, Sra. Landoar. A gente estava, mas era de vigilância do estamento. Mas antes da Sra. Ler o testamento que escrevi, há uma coisa que gostava de saber, será que temos que fazer-se o hospital que a minha sogra morreu? E não posso esclarecer, sem primeiro saber, a morte como aconteceu. E não há nada para esclarecer, tu não sejas importante, ela morreu porque tinha que morrer, só que lê aí o testamento. Já vou ler-te sem demora, se é essa a vossa vontade. Ai, minha rica amiga, te foste embora. Deus te tem no reino da eternidade. Eu, Maria Zalina Vieira Sarmente. Viúva de 73 anos de idade, deixo escrito neste testamento o que é a minha última vontade. Como tal quero esclarecer, com o meu acto de boa ação, que depois de eu morrer, os meus bens se passam todos a pertencer à Irmandade de Santo Antão. Como podem ver, tudo o que a vossa sogra tinha pertence à Irmandade de Santo Antão. Isto não pode ser verdade. Lá foram os nossos sonhos maravilhosos. A vossa mãe deixou tudo a esta Irmandade para a ajuda de construir um lar de ideosos. E são conversas piadas. Eles vão, mas já dá-me duas atoalhadas, que irão-se o que a minha sogra deixou. É, vou já, se me deres enterrá-la. Vou-lhe chamar-lhe-me dos bens, vou-lhe estribá-la. Extra! Eu não o perdoo. Eu vou contigo também. Vamos compor aquela velha indecente. Eu não acredito que minha mãe tenha feito as outras feitagens. E por essa não estava a esperar. Caís os dãos na espanrela. Mas, olha, o diabo há de ser carregado para a conta não, mas é. Desculpem-lhe, mas tenho que me ir embora. Obrigado, Sr. De Boa. Diz-o-te. Oh, funcionam-lhe. Temos no colo, amado. Vou até alguém bater à porta. Está bom? Oh, Sr. Jardim, eu já não vou-lhe matar-lhe. Como devem compreender e espero que não levem a mal, eu vinha para receber a conta do funeral. Oh, Sr. Jardim, irmão. Eu só pego desse papel. E rasgo. E aí? Ajuda-lhe. E a Irmandade de Santo Antônio que lhe faz. Com a herança que recebeu de minha mãe. Eu não tenho nada a ver com a Irmandade que estão a falar. Eu quero a receber. E a jeito não é que é pagar. Se não me pagam a conta do funeral, eu meto o caso no tribunal e isso é o responsador. O senhor faz-me por. Ou então, quando encontrar a minha mãe, dê-lhe um papel belo para cá. A partida vai comigo, que os papéis já se mostram. Damos arroio para apertar toda a hora, como já sempre se veram. Ai, Jesus, Nossa Senhora, mas vocês agradeceram. Boa tarde. Os meus irmãos, como estão? Eu sei que isso são coisas que fazem doer. Vamos a dar-lhe com muita uma água de coração. Para não é nada a fazer. Se a minha observação é desumana, peço que me desculpem, por favor. Mas a vossa sogra foi sepultada há uma semana e a senhora já com roupas dessa cor. Isto é o nosso contributo pela morte daquela velha mestinha. A Irmandade de Santo Antônio, que é que eu vos beijo todos que ela tinha. O que ela fez foi um acto de humanidade. Foi. Foi um acto de louvar. Deixou o que tinha. A Irmandade. E a gente ficámos de funeral para pagar. Ora, se o pai não é de conchego, passa-o para cá. A Irmandade é uma casa necessitada. Os senhores não podem ter esse capricho. Pessoal, que eu me confio. Graças-te-me a confiar. Ela havia terei de entrar na maneira de coacheco de luz. Havíamos de arranjar, eram à dança de carnaval Nem que pudessem pagar a tuação Para ir na hora final, a dançar, a dançar, a ché Bem, paz, e que deste possa dar um perdão Meus amigos, tudo isso foi a brincar Sem querer-lhes ofender ninguém Mas nunca é demais meditar Que caros assim até se podem dar Aqui, ou por esse mundo alá Eu sei, e todos nós sabemos Que o dinheiro tem a sua importância Com ele, compramos o que comemos Com mais, ou menos em extravagância É triste quando o temos Todos gostamos de abundância Mas é mais triste quando vivemos Na sequência da ganância Eu não vos bom dizer nada Que já não tenham ouvido ou escutado Mas a vida é uma peça de teatro montada Que sobe ao palco com um tempo limitado De quando o tempo que nos ataxes vai Depois de uma equação de tristeza ou de alegria O pano da boca de cena cai E a vida vai deixar a terra fria De quem nos serve mais um palco de terra De quem nos serve ficar mal com um irmão De quem nos serve entrarmos numa guerra De quem nos serve ignorarmos o perdão De quem nos serve pensar na gente só De quem nos serve sermos tão esganados Se um dia nascemos do pau E em pó seremos transformados Vamos fazer da peça da vida Uma peça de teatro colorida Pelas cores da amizade e da paz Amando e perdoando Sem olhar a carne Porque um dia a morte vai E o dinheiro fica todo atrás Amando e perdoando A ganância é mau caminho Sabemos que é a verdade Não passa de grande espinho Pra dar uma humildade E assim, Domingos e Tordeira Fazemos o ponto final Ontem batei-me em brincadeira Para a humildade E assim, Domingos e Tordeira Fazemos o ponto final Para a humildade E assim, Domingos e Tordeira Para a humildade E assim, Domingos e Tordeira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Viva os produtivos! Viva! Viva os produtivos! Viva! Obrigado!